Não teve coragem ainda de assistir Boku no Hero? Não quis começar porque pensou Ah, tem seis temporadas, tá longe demais Vou te dar motivos pra assistir Boku no Hero Academia ou não Tadamada, Joubuka, eu sou o Andy E hoje eu quero falar muito sobre Boku no Hero A história Boku no Hero Academia Ou My Hero Academia Ou Minha Academia de Herói Ela se concentra em um mundo onde 80% da humanidade tem superpoderes Ou individualidades Ou características específicas Como você quer chamar As habilidades são usadas por acaso de mal, bem E todo esse lado meio herói e vilão Mas possuem um certo profissionalismo Eles profissionalizaram essa existência É uma coisa meio documentada Mas voltada pro lado governamental E tem uma essência de controle, vamos dizer assim Eles não perderam a noção igual é no mundo Marvel Então nesse contexto que nós temos O protagonista Isocom Midoriya Que seria um possível brasileiro Do tanto que o moleque é azarado Mas não desiste nunca Ele é nascido sem individualidade Ele faz parte dos 20% E sonhava em se tornar um herói Desde criança E seguiu os passos do ídolo Um herói considerado o número 1 Mas quando o sonho parece impossível Eis que o próprio All Might aparece e fala Meu filho, meu tempo tá passando Eu vou passar pra você É só comer esse cabelo E aí rola um encontro no mentor Onde o sonho do moleque se torna realidade E a partir daí tudo se torna uma grande evolução Passos lentos pra que ele suportasse O uso da individualidade O que dá muita aprovação Muitos problemas O moleque ganha cicatriz Ganha quebra de dedo De perna Destrói tudo quando tem parte do corpo O defeito principal De Boku no Hero pra mim É que tudo é tão bem produzido Eles produzem um anime com tanta cautela E com tantos efeitos E com tanta qualidade Que o próprio contexto A essência de Isocom Midoriya Se tornar um herói Se tornou cansativo a esse ponto As pessoas estão assistindo Uma sexta temporada Com a esperança de que finalmente O moleque vai deixar de ser um bosta Eu não vou diminuir as palavras Pra falar sobre isso Mas é porque assim Ele realmente é um Zen Ninguém Virando o herói número 1 Essa trajetória demora muito É necessário pra personagens Que a gente acredita Que a gente desenvolve uma empatia E tem esse aspecto de evolução Exemplo Goku e Naruto Exigir muito treino Fracasso, cicatriz Batalha, amizade E todos os laços E toda a forma com que o anime Tem que se desenrolar mesmo Eu concordo que até Sei lá, episódios 50, 60 O personagem tem que ter Esse aspecto de crescimento Até pra gente crescer junto Com o personagem Só que como Boku no Hero É muito produzido De forma bem, bem, bem Específica e cara Leva um ano Pra você receber um acervo De 12 episódios O que torna tudo Muito lento Nós estamos no sexto ano Pra ter o desenvolvimento Do Naruto original Que saia de semana em semana Entendeu? Então hoje em dia Não é focado só nele não A essência de perda Do All Might A essência de que ele Não pode mais ser capaz De fazer tudo Representa muito bem Uma pessoa que tá Atingindo a idade dela Uma pessoa que tá passando A idade que tem que Passar o bastão E ver a nova juventude A nova geração Fazer-nos coisas Então retrata muito Essa ideia de que Fui incrível Mas não posso ser mais E ela mesma No outro lado De nunca foi incrível E eu preciso fazer De tudo pra ser Fora que a história Ela roda também Pros aspectos Dos outros alunos Da escola O que deixa tudo Mais dinâmico Você pode se identificar Com um personagem Que você achar mais adequado Nenhum deles é deixado Exatamente pra trás Cada um tem a sua própria função Igual eu por exemplo Eu gosto muito Do Todorokishoto Até porque ele representa Muito do que o próprio Andy Rain é Aí me traz Essa sensação Confortável E Buakugou Ele é uma pessoa Explosiva Louca E honesta Vamos dizer assim Porque ele é Sincero com os sentimentos Dele Só é muito agressivo E é muito ruim Demonstrar isso Nós Digamos que É uma sala de aula Onde você enxerga Cada uma das pessoas Ai girl Que fica no canto Escutando rock O menino elétrico Mais burrinho O atleta O cabeça dura O tarado Mas É a propósito Todo mundo odeia Todo mundo odeia Todo mundo Odeia O mineta É a mesma genética Do Zenitsu No Demon Slayer Se você não assistiu Meu vídeo sobre Demon Slayer Vou deixar ele no final Pra você poder ver também Mas é a mesma essência Do Zenitsu Um cara chato Egoísta Egocêntrico Tarado Cobarde Que fica atrás De todo mundo E só falando besteira Que era pra ser um alívio cômico Mas acaba se tornando Uma irritância Horrível isso Enfim Um aspecto super positivo De Boku no Hero É que a história Original do mangá E a história do anime São praticamente idênticas Ao contrário do que Muitas obras Que optam por trocar elementos De roteiro Encher versão animada De fila Destruir o negócio Boku no Hero Ele Não contradiz nada Da história escrita E quando ele faz É porque é positivo É com uma coisa legal Um fator interessante Que devia ter ressaltado Todas as animações São excelentes São muito bem feitas Pra você que curte Um anime mais emocional De superação Um anime De batalhas De colegial Tem muita coisa Assim É feito Pra não ser surpreendente Todos os elementos Que compõem Boku no Hero São batidos Ok? Mas o que surpreende É como eles tratam Com o clichê dos animes Como eles tratam Tão bem A área escolar Como eles tratam Tão bem O uso de poderes Como eles manejam A ideia dos super-heróis Não serem Imbatíveis Dos heróis Caírem Dos heróis Terem limites Dos heróis Terem cicatrizes E terem que perder Além de uma hora Terem que entregar Os pontos Sabe? Ele peca Em poucos aspectos E acerta em muitos Então é uma opção Muito legal Pra você se distrair Pra você Ter o seu anime De carteirinha Fora que tem personagem Pra caramba Pra você se identificar Você pode Usar a foto De quem você quiser Olha o Digo O Digo É um canal de opinião Que usa o Midori Talvez Pela identificação Da ideia De ter sentido Um ninguém Por muito tempo Na vida E sonhar De ser alguém Que poderia fazer A diferença E hoje E hoje ele faz Da sua maneira Lógico Não é sair Bicudando as pessoas Então Mas assim É um anime Sensacional Apesar de ser Lerdo Pra mim É mais por Esse fator De ter sido Tão custoso É tão difícil Produzir Que demora A sair E aí Causa a nossa espera Ficando mais Intensa A gente fica Meu Deus do céu Eu preciso ver O Midori em ação E ficando Incrível Sabe Quando eu vi ele No anime No filme World Heroes Mission Eu já senti Que aquilo ali Tava sendo correspondido Que eu finalmente Tava tendo as preces Então o anime A partir da sexta temporada Ele tem muito potencial E tem muito combate Bom pra vir Tem muita coisa legal Pra aparecer no anime Nessa próxima temporada Podem ter certeza Que vocês podem esperar Tudo de melhor E se você não acompanhou A série até então Pode acompanhar Que tem poucos episódios Relativamente em cada temporada Sabe Tem 12 E cada uma Então vai ficar fácil Pra você chegar no ponto Onde estamos E se você quer um anime Mais descontraído Se você quer uma essência De outra coisa Eu vou deixar aqui pra você O vídeo de Kakegurui E de Demon Slayer Tá bom? O Demon Slayer Pra você que gosta de ação E o Kakegurui Pra você que gosta de Coisas estranhas E específicas demais E de vício em Poké Enfim Um abraço Um beijo Um queijo E até a próxima Parpeito Assim 15,90 Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo